Olá amigos, começando mais um capítulo da novela da vida real, estamos já preparando as coisas para sair para a casa da minha voz. Olha, sou penteando a Alexia, Sebastião, feliz da vida. Saímos pessoal, saímos, já dizendo chau para Alexia, que ele vai ficar. Estamos levando o rádio de comunicação e olha, e doi Alexia e eu feliz da vida. De Estefani, meu irmão e o Sebastião, as flores no caminho, dando luz e vida para a natureza. Sebastião feliz, chegamos na casa de Chucho, dimos o noi e continuamos nossa viaja. Muitas cachoeiras no caminho, em especial essa aí que é brilhosa e linda demais. Estamos subindo, agora Alexia começou a caminar e vamos que vamos, porque Alexia é forte demais e ela camina muito pessoal. Todos lados tem cachoeira, paramos para tomar água e Alexia, ela gosta de caminar e passar por tudo que é lado, barro, água. Então ela, o que faz é divertir-se no caminho. E aí já ela vai dormidinha, descansando para depois continuar caminando. Já vamos chegando no rio, agora já passando a ponte. Olha, aqui está crescido o rio Pristoata. Graças a Deus agora a chuva acalmou, então vem com a gente que aqui começa mais um capítulo da novela da vida real. Bom dia pessoal, começando mais um capítulo da novela da vida real. Agora despertando. E o que foi Alexia? Por que você está assim? Está brava porque vai... Ela quer sair rápido, né? Mas a chuva não é amparada ainda. Dá tchau para papai, dá um beijinho no tchau para papai. Te amo. Tchau. Um abraço. Cantele uma canção antes de sair. Ah, eu quero uma canção antes de sair. Cantele. Cantele. Uma canção. Papai, papai, papai. Como é papai? Papai, papai. Jaja, como é? Não, você quer que coloque a roupa, né? Você quer que coloque a roupa. Para sair, né? Sofie, Tete e as crianças vão passar hoje e amanhã na casa da avó, com a mãe, com tudo. Eu vou ficar aqui em casa, tenho que ficar cuidando dos animais, tudo. Quando, de repente, se der, eu dou uma passadinha lá e assim vai ser, né, meu amor? Tu vai se divertir na casa da avó. Sofie, eu vou dizer, porque a Sofie é viciada em jogar carta. Vai jogar carta lá com a tia, com a avó, com os tios também, né, meu amor? Vai ficar jogando carta. E vai com Tete, vai encontrar a família. A Alexia também vai para brincar com os priminhos, né, Alexia? Alexia, tem que se deixar pentear esse cabelo, sim? Isso, sim, que acordou de sentada. Para sair, uma aninha bonita tem que se pentear, ouviu? Pentear como o papai, assim, olha o cabelo do papai, penteadinho. Mira o cabelo do papai penteado. Olha o meu cabelo penteadinho, faz carinho no meu cabelo. Ai, não, ela quer trocar a roupa rápido e sair. Troca a roupa dela. Diga tchau, Alexia. Diga tchau para os amigos do canal. Diga tchau, beijo. Tchau, tchau, Alexia, beijo. Tchau, beijo. Tchau. Bom dia, Sebastião. Como amaneceu? Bom dia, Titi. Bom dia, Titi, lhe dizem. Bom dia. Ele dizem não, lhe dizem ao papai. Pero Alexia também. Alexia te dizem bom dia, Titi. Diga bom dia, Titi. Bom dia, Sebastião, lhe diz Alexia. Diga. Sebastião, como foi anoche? Não. Não, pero não dá para escutar. Dormiu com tu tia, Sebastião? Sim. Tua tia roncou muito, Sebastião? Não. Não. Não, mamãe roncou. Salude aos amigos do canal, Sebastião. Olá, amigos do canal. Fala o que tu vai fazer hoje, Sebastião. Vou levar um passeio. Um passeio? Para um lugar que você não conhece ninguém, né? Com mim. Ah? Conhece todo mundo lá, né? E te gusta ir para a casa da minha avó? Sim? É, tu tá te peinando, Alexia? Ai, que lindo tá esse teu cabelo, Alexia. Que linda tu está se quedando para ele, para a tua avó e ela, meu amor. O que tá fazendo, Alexia? Você tá te peinando. Toda linha linda para sair, para ficar em casa também, tem que se peinar de manhã. Por isso que a mamãe tá sempre te peinando de manhã. Ai, que linda tá, Alexia, se peinando. Todos os dias agora ela se peina. Mas hoje é um dia especial, porque ela vai sair para a vovó, papai. Pessoal, quando ela sabe que vai passear, que vai sair para um lugar que ela gosta, ela fica tranquilinha, se penteando, né? Mas quando é para ficar em casa e ela não está muito boa para ser penteada, ela não deixa. Ou deixa e depois ela tira tudo. E fica com o cabelo bagunçado, né, Alexia? Mas hoje ela está tranquilinha. Estou sorprendida com a tranquilidade que ela está. Diz, eu tô tranquila porque eu vou na minha avó. Né, Alexia? Na minha avó e na minha bisavó. Ela vai para a casa dos bisavós. Né, Alexia? Para a casa da minha avó e na minha avó, ela gosta muito dele. E ele fica, às vezes, tocando violino. Como se diz? Violino. Aham. Então ela fica danzando. Tu gosta que o avó e ela toca violino para ti, Alexia? Sim. Sim. Lindona. Tchau, Tete. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Beijo, papai. Tchau. Tchau, mamãe. Tchau. 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 Devagar, Alexia. Está levando o tênis dela separado, né, amor? Sim. Princesa, está indo com vocês. Vem, princesa. Tchau. Tchau. Tchau, meu amor. Tchau. Tchau. Tchau, me escuta, cambia. Sim, me escuta. Ok. Ok. De dois em dois minutos, Tchau. Tchau. De dois horas em dois horas, dígale. De dois horas em dois horas. E eu le dou quatro horas. Mira, Sofie. Alexia, 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 tem muita pressa, Alexia. Tchau, tchau. Pessoal, estamos saindo já, vamos em caminho, né, Alexia? Sim. Tá feliz? Sim. Vamos lá para a casa da minha avó, estamos muito felizes. E logo, logo, uma hora, uma hora e meia, o máximo, vamos estar lá. Então, vamos que vamos. Diga, vamos que vamos, Alexia. Vem. Diga, vem com a gente. Vem. Vem. Isso. Não, não, sim. Sebastião, a ver, a ver. Vale para nós, vale para os amigos do canal. Sim. Para onde você vai e como você se sente? Me sinto muito bem e estou feliz porque vou ver minha mamã. A vos. Eu estou muito feliz porque vou ver minha mamã e a minha avó. A vos. A vos. Sim, Alexia. E com quem que vamos? E você. Não, com quem vamos, filho? Eu, Fani. Eu, Fani. O que é isso? O que mais? Como amanheceram? Não, não me vou, essa chuva não foi. Desde as seis e meia esperando que escampar. Nada, que escampar. Quando escampou estávamos fazendo comida para desayunar. Foi muita chuva estes dias pessoal. Então a água está forte, está desciendo muita água hoje. Ontem foi muita chuva pessoal. Graças a Deus que quando não saímos lá de Santa Rosa, a chuva tinha parado mais. A chuva estava forte demais. Está friozinho pessoal. E está querendo começar novamente a chuva. Para dar uma razão para eles. E minha irmã pegou a Alexia e subiu adiante. Mas pessoal, minha irmã camina muito. Eu vou sudando e ainda não encontrei ela. E ela leva Alexia. Camina muito nossa. Agora vou correndo para poder alcançar ela. Olha só pessoal lá. Fica a casa da minha avó. É onde nós vamos. Agora parece perto porque tem som. Mas é longe. Tardamos uma hora, uma hora e meia. Diva Garcia. Olha só pessoal. Que Alexia não para. Ela quer continuar caminando hoje. Ela é muito forte. Graças a Deus que por aqui o caminho é melhor que o caminho para Santa Rosa. E ela pode caminar bem. Vamos ver Alexia como ficou penteado. E ela é muito bem. E ela é muito feia. Mas é muito forte. Ela é muito forte. E ela é muito forte. O que você está aqui, Vale? Ahorita, ahorita, já vai. Ahorita, mami, 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 já vai. Mami, já vai. Ahorita, 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 mami. Ahorita, mami, já vai. 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 Obrigado.